É hora de ir pra casa da segunda finalista, Edna Maria Souza de Andrade, do bairro Montese. Ô dona Edna, a senhora é uma das finalistas do Faça a Sua Parte, parabéns. Meu sonho é ter uma casa melhor pra me morar, porque eu sempre batalhei pra isso. E eu lutando, só que depois que eu adquiri uma doença, né, uma doença que não tem cura, que é o lupus, e deixei de trabalhar. Tô por três anos que eu não trabalho mais, tô na auxílio-doença, e também contei um acidente de moto, e não tive mais condições de fazer, o que eu ganho é só pra comprar meus remédios e ajudar alguma coisa em casa. Eu ajudo dando despesas de casa, água, luz, e a medicação e alguma coisa pra minhas filhas, que elas não trabalham. Hoje, eu sou um menor. Meu sonho mesmo era até a cozinha maior, porque a minha cozinha é muito pequena, não tem espaço pra mim fazer as coisas direito. E é quente também, muito quente. O banheiro não tem condição também. Eu trabalho como vigilante, e ajudo o orçamento da casa, nos remédios dela, e não tenho condição de fazer essa reforma. Quando eu fiz uma reforma, por exemplo, quando eu fui pra colocar essa cerâmica na minha casa, eu passei seis meses pagando a cerâmica, e esperei um dinheiro a mais aparecer, como tipo o PIS, que eu tive direito de receber. Aí, peguei e paguei. Agora, eu não tenho mais direito ao PIS, porque eu tô com três anos que tô sem trabalhar. Eu peço que alguém que olhe o meu problema, que me ajude a construir a minha cozinha, que eu tenho muita vontade, muita vontade mesmo. Aqui, mesmo antes do acidente, meus planos eram esses, mas depois do acidente de moto, não tive mais condições, porque eu também tive a trombose na perna, o braço ficou um nervo lesionado, um nervo radial. Minha mão não tem mais coordenação. Eu peço que vocês me ajudem a construir a minha cozinha. E a senhora não tinha falado, a senhora sofreu um acidente de moto, então? Sofriu um acidente de moto, quebrei o braço e a perna. O braço ficou com a cerâmica dela, um nervo radial. O movimento é limitado, o braço dela. Isso também. Não tem limitações. Gente, e quando chove, quando tem o inverno mais pesado, como é? É tranquilo aqui, ou alado, como é? Não, tem goteiros, né? Tem goteiros, né? Porque o telhado já é muito velho, já não tem condições também de trocar, né? Tem madeiramento. Madeiramento, né? A estelha. Tem filtrações. Tem filtrações também. Aqui tem quantos quartos? Tem só dois. Dois. Que é o da minha filha e o meu. Eu tenho mãe, tenho pai, tenho meus irmãos, mas não tem quanto receber visita. Não tem como. Não tem. Assim, pra dormir na minha casa, não. Não tem vergonha. Vergonha não tem, não. Mas só é chato, às vezes, alguma pessoa vem aqui, alguma amiga não poderia trazer a amiga pra dormir aqui, porque não tem espaço. É chato. Aí, alguma amiga vem, não dá pra dormir aqui. Aí, tipo, a casa é muito pequena. Só, o banheiro, só dá pra mim e pra minha irmã. Aí, chega uma visita, tem que usar o nosso banheiro. É chato isso, não é lógico. Eu peço que vocês me ajudem a construir meu sonho, né? Deve ter minha cozinha, que é o que eu mais peço. Tudo que eu queria, né? Eu vou batalhando, mas dessa vez não consegui. Então, consegui. Espero que vocês colaboram comigo. Me ajudem. A casa é sua, porque não chega logo. Nem prego o leito, mas o peso desse relógio.